Finalmente senhoras e senhores, boa tarde gente, ela tem um tapete pronto, enfim, tem um tapete pronto, né, tem algumas coisas que eu preciso ajustar nele, tem, né, de caimento essas coisas, ainda vão três flores aqui, porque isso é um misturadinho repaginado, ele, ela, ele vai com três, com três não, nesse que é menor, vai duas flores aqui, ó, tá, vão duas flores aqui, no grande vão três flores, catavento mesmo, normalzinha, duas flores, um buquezinho pequenininho, mas que vai dar todo um tchan aqui, vocês vão ver, quando tiver pronto, mas agora, ó, tem um monte de arremates, pra serem feitos, né, mas agora, hoje é quarta-feira de cinzas, tá, mas ele tá pronto, graças a Deus, agora a gente vai aumentar a nossa tampa do vaso, porque ela não tem que ser assim pequena, a gente já sabe que ela tem que ser maior, que foi, desculpem, que foi o BO que deu ontem, tá, o tapete da pia, tá no tamanho ideal que tem que ser, acho que até o tapete da pia vai ficar bem grandão, vai passar dos setenta, eu acho, o tapete da pia, mas tá tudo bem, depois a gente ajusta isso, mas vamos lá, vou tentar trabalhar aqui por produção, vou fazendo um e outro, um e outro, um e outro, mas só depois que eu fizer, que eu aumentar esse aqui, tudo devagar, sem pressa, hoje eu tô assim, tá, porque ontem eu tava muito na pressa pra acabar as coisas, e acabei vacilando aqui, e até Rando Square, vocês viram a comédia que foi ontem, né, então vamos tudo devagar, hoje não temos meta, tá, hoje nós não vamos fazer, hoje nós vamos trabalhar, tá bom, tô sem jogo de banheiro, tô sem jogo de banheiro, mas nós vamos trabalhar, tá bom, apenas isso. Tem um outro misturadinho que eu já mostrei pra vocês aqui, eu tô pensando ainda na combinação dele, eu ia colocar um pink, mas eu acho que eu vou colocar um rosa bebê, o que vocês acham? Acho que o rosa bebê vai ficar tão mimoso aqui, eu vou colocar um rosa bebê aqui, e eu acho que ele vai ficar, que ele tá maiorzinho do que essa, ó, não, tá ao mesmo tamanho, já vou aproveitar e crescer também a tampa do vaso dele, também, tá bom? E já fazer outro tapetinho, pra não ficar só com duas, ficar pelo menos com três, tá bom? Então, quero aqui todos os meus, a não ser que seja encomenda, todos os meus jogos de banheiro, eu quero com pelo menos três, esse ano, com pelo menos três peças, a não ser que seja encomenda com duas peças, tá? Mas por enquanto, esse pensamento por enquanto, posso mudar esse pensamento? Posso, porque eu não sou obrigada a pensar do mesmo jeito, sempre, né? Mas, vamos lá. E, depois de introduzir esse vídeo maravilhoso com tapetes, ah, pronto, nós agora vamos lá, é, crescer essa base, deixar ela com pelo menos 45 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, minha gente, agora eu tô fazendo a parte, tô na tampa do vaso, né? Tô fazendo a parte do magenta, ó. Quando eu chegar aqui, provavelmente, ele vai dar uns 42,5, tá? Ó. Tá bom? Era exatamente o que eu tava buscando. Olha a diferença de tamanho, vou mostrar pela outra. Aqui, meu marido tava me ajudando, ele tava já dando umas, arrematando algumas peças, só que começou a escurecer. Olha a diferença de tamanho. Não ia dar nunca, né? Não ia caber nunca. Enfim. Mas, eu tô indo bem aqui, ó. Tô fazendo agora essa parte magenta. Deixa eu trazer a vela um pouquinho mais pra perto pra iluminar. Tô fazendo essa parte do magenta nos pontos altos alongados. Vou alongar só, não sei, deixa eu ver o quanto ficou aqui, pra eu dizer pra vocês. De largura, ele tá 27, então eu vou fazer todo no ponto alto alongado. Uma maravilhosa inscrita falou que ela alonga aqui na largura e ela não alonga no comprimento. Eu preciso, geralmente, alongar no comprimento e não na largura. Mas, aqui, eu vou alongar tudo, tá? Eu vou colocar o ponto alto alongado em tudo. Eu acho que vai ficar legal alongar tudo. Eu amo esse aumento do misturadinho. Amo. Entendeu? Eu acho que ele fica tão bonito. Não é? Então, vamos lá. Vou fazer e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Arrumar minha bagunça de novo aqui. Ali tá uma bagunça, que é as crianças que tá ali. Então, eu vou arrumar de novo minha bagunça e tentar concluir essa parte daqui. Tô ouvindo meu audiobook. O que, né, marido já tá almoçando. Já vai dar cinco horas já. Mas, eu ainda tô sem apetite. Opa! Quando me der fome, provavelmente vai ser já na hora de jantar. Então, vamos ver até quando eu vou conseguir concluir isso aqui. Tá bom? E aí, eu venho e concluo com vocês essa outra parte do trabalho. Tá bom? Hoje tá fluindo. Tô fazendo na tranquilidade. Vamos nessa. Fiz a tampa do vaso. Ó, deu certinha, certinha. Ficou esse buraco grande, não foi meu amor? Mas, porque eu achei melhor que ficasse assim. Sério mesmo. Eu gostei dela assim. Antes, eu preferia o buraco menor. Mas, quando eu botei lá, eu gostei. Amarrou certinha. Tá bom? Ó. Tá? Então, eu já tenho dois tapetinhos prontos, né? Que é o tapete da pia. E a tampa do vaso. E agora, a gente... O tapete do vaso. E a tampa do vaso. E agora, a gente vai pro tapetinho da pia. Tá? Tá? Ele eu não vou dar aqui, porque eu vou deixar ele pronto. Eu só vou subir, provavelmente, até aqui, ele, ó. Como eu disse, eu misturaria muito prático. Só que não é suor, não. Eu acabei de tomar banho. Eu misturaria muito prático. Muito rápido de fazer. Porém, eu tenho umas toalhinhas pra terminar. E um suplácio também, pra terminar. Tá bom? E eu não mexi no jogo de cozinha, que eu tenho que mexer. No jogo de cozinha, hein? Ontem, vocês viram que o dia foi totalmente atrapalhado, né? O dia mais atrapalhado da história. Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui no que eu tenho... Nas coisas que eu tenho pra fazer e tudo mais. Tô toda molhada. E eu digo pra vocês, tá certo? Mais ou menos, como vai ficar. Mas, talvez, a próxima... A próxima coisa que eu vou fazer Seja a toalhinha. Uma toalhinha vermelha. Eu quero fazer duas toalhinhas vermelhas. Então, hoje, eu quero fazer pelo menos uma. Tá? E amanhã, eu já pegue... E termine esse tapete. E já pegue esses aqui. Tá bom? Então, amanhã é quinta, né? Eu tenho até terça-feira pra trabalhar em jogos de banheiro. Eu não sei quantos jogos de banheiro eu tenho, mas tem coruja pra fazer. Coruja dá trabalho, né? As corujinhas dá trabalho pra fazer. Tem, ó... Tem, ó... Uma coruja... São três peças. Cinco peças de coruja. Dois jogos de banheiro. Três peças. Tem muita coisa. Mas tem dez suplassos. E onze toalhinhas pra fazer. Bastante coisa. Bora trabalhar. Né? Então, aqui eu vou colocar... Passar o magenta. O magenta tá durando uma vida. Eu tenho essa sobrinha. E ainda tenho esse aqui. E ele já era sobrinha. Porque lembram que eu usei o magenta na... No trilho de mesa? Ele já era uma sobrinha. Tá durando uma vida. Mas eu ainda tenho... Um fechado aqui em cima. Tá durando uma vida. Esse areia também era sobrinha. Tá durando também. Mas já tá acabando. Talvez eu vou ter que pegar outro. Aqui. Já. Tá certo? Pois muito que bem. Já eu volto pra mostrar mais coisas pra vocês aqui. Tá bom? Então, vou voltar pro meu trabalho. E depois eu volto pra gente conversar mais. Minha gente. Olha essa toalhinha. Como tá ficando. Amanhã eu vou fazer outra. Acho que eu tô falando baixo, né? Amanhã eu vou fazer outra. Olha isso. Não tá ficando uma belezura. Essa vermelha. Amanhã eu vou fazer uma amarela também. Tô apaixonada. Com sobras, viu? Com sobrinhas. Mas o que eu vou usar não é sobras. Aqui eu tenho... É uma sobrona. Mas eu vou usar essa aqui. Mas eu vou usar. É 150 gramas. Pra fazer uma dessa aqui, ó. Tá? E não é que eu fiz o... Um jogo de banheiro nenhum dia. Fiz. Comecei duas e meia da tarde. E tá prontinho. Tampar do vaso. Tampar do vaso. Deixa eu pegar o outro tapete. Peraí. Tô fazendo tudo com a mão só, né? E o outro tapetinho. Três peças. Terminei. Amanhã eu faço outro. Tá bom? Fiz tudo. Agora deixa eu virar a câmera. Ai. Oleosa. Cansada. Já tô com sono. O remédio já bateu. Mas eu tô feliz em uma tarde. Porque eu comecei duas e meia. Eu comecei em uma e meia da manhã. Agora. Tô começando a ficar mais devagarzinho. Ai. Terminei o areia. Tive que abrir outro. Mas eu terminei um. Que já era a sobra. Ai meu Deus. E ficou isso aqui, ó. Do magenta. Vou fazer uns square. Uns squarezinhos dele. Vou fazer uns seis. Só pra ter mesmo. Porque é uma cor linda. E vou guardar o restante. Então é isso, minha gente. Trabalhei bastante hoje. Amanhã. Acho que amanhã é dia de coruja. Amanhã é dia de coruja. Ou de Vicenza. Jogo do banheiro Vicenza. Que eu sou rápida também no jogo do banheiro Vicenza. Então eu vou fazer mais rápido. Vai ser bom. Amanhã eu vou começar o dia com essa toalhinha. Que é só bico ali que tá faltando. Só que eu tô com muito sono. E eu vou descansar. Então eu vou descansar. Porque eu tô muito com sono. Aí eu vou pegar... Talvez eu faça só o Vicenza. Amanhã. Era pra eu fazer uns square. E corrigir os outros que eu errei. Mas tudo bem. Amanhã era pra fazer isso. Um misturadinho. Verde água, né? Escuro. Vocês verem, né? Que eu não é só porque... É um tapete meu. É porque o misturadinho. Ele realmente... Se você tiver com a mente boa. Você faz ele rapidinho. Mas eu vou pro Vicenza. Pra desenjoar um pouquinho. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como eu vou fazer pra fazer resenha disso tudo. Que eu tô produzindo. Porém, eu vou fazendo as resenhas. Aos poucos. Eu acho que eu vou tirar, sim. Resenha do que eu produzo em cinco dias. E aí eu faço a resenha. Depois faço mais. E vou fazendo as resenhas. E mostrando pra vocês. Bom, eu tô treba lá de sono. Vou dormir agora. Beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Fui.